Gente, que babada é esse? Segundo informações, Jade Picon ficou com Neymar ontem à noite na casa da irmã dele. E o nosso querido Joãozito Guilherme vazou um print de uma conversa dos dois. Ele mandou descobrir com quem você ficou. Obrigado de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente não te conheço. Mas parabéns. Foi um ótimo jeito de alimentar o seu ego. Uma pena terminarmos assim. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas não foi só isso não. E agora que voltamos a 2016. Porque só quem viveu a separação de Larissa Manoel e Tomás Costa sabe. Sim, gente. Nesse print que mostrava a conversa, também tinha o número da Jade. E vazou pra todo mundo. E o número é realmente porque o povo tava mandando pics pra ela. Aí quem lembra quando o Tomás Costa vazou o número da Larissa Manoela? Lá em 2016, o João Guilherme tava envolvido nessa história também. Que eu não lembro. Não sei se ele já tava junto hoje lá. Faz muito tempo. Me liguem. Não me mandem mensagem porque eu não vou atender. Porque a pessoa que fez isso não tem a sã consciência que eu posso mudar de número, né? Como já fiz, né, gente? As pessoas falam que troca de número, mas que horas são, né? Todas as operadoras abertas, agora o shopping, tudo aberto. Olha só que ironia do Dijino. Quem tá no shopping, ó. Vem buscar meu Chico novo com a minha assessora. Beijo. Se eu fosse a Jade, eu já trocava meu Chico por um Larissa Manoel. Pra ajudar a Lenta, né? Já que tá vazado o outro. Ah, e João Guilherme deixou de seguir o Neymar. E a galera tá revivendo esse print aqui do Neymar que comentou lá em fevereiro. Casal bonito da burra. E uma foto dos dois. Então, assim, gente, babado. Eu que não falo mais sobre o Valka e tava, assim, coçando pra mim aqui falar. Babado tá forte, né, gente? Alimentando nossa noite. Mas espero que os dois fiquem bem. E é sobre isso, né, gente? Neymar é um gato.